Para fazer cirurgia de retina, é obrigatório operar a catarata? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evítrico, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Então já aproveite para deixar um comentário, escrever-se no canal e também compartilhar este vídeo com pessoas que possam estar precisando. No dia de hoje nós vamos responder a pergunta de um seguidor, mas é uma questão do dia a dia de todo especialista em retina. Quando estamos frente a um paciente que vai precisar de uma cirurgia de retina, que é a vitrectomia, que é aquela cirurgia onde nós removemos a gelatina interna do olho, nós temos que decidir se juntamente nós vamos ou não realizar a cirurgia da catarata. Aqui na pergunta do nosso seguidor, ele é bem mais específico, ele diz que vai operar um buraco de mácula e quer saber se nesta cirurgia é necessário implantar a lente. Mas implantar a lente é exatamente operar a catarata e implantar a lente intraocular. Isso é uma cirurgia combinada. Sempre quando nós operamos catarata, nós implantamos dentro do olho uma lente que vai substituir o cristalino que foi removido e esta lente vai ficar o resto da vida dentro do olho do paciente. Esta pergunta não é tão fácil de responder porque depende muito de cada caso. Por exemplo, se o paciente é relativamente jovem e não tem nenhuma catarata, nós podemos sim realizar a vitrectomia sem remover o cristalino, ou seja, fazendo apenas a cirurgia da retina da vitrectomia sem fazer a facoemulsificação, que é a cirurgia da catarata. Já se o paciente tiver uma certa idade e estiver já com uma catarata, mesmo que seja uma catarata inicial, e nós vamos precisar fazer uma cirurgia como neste caso, que é uma cirurgia de buraco macular, é uma cirurgia que nós mexemos na mácula, é uma cirurgia muito delicada, onde nós precisamos enxergar os mínimos detalhes, provavelmente vai ter que ser removida a catarata, mesmo que seja inicial, para poder realizar a cirurgia de uma forma adequada. E um outro detalhe muito importante também é que a própria cirurgia da vitrectomia estimula o desenvolvimento de catarata. Então, muitas vezes, um paciente, mesmo que não tenha catarata, pode vir a desenvolver a catarata logo após a cirurgia de vitrectomia. Isto nós observamos que, é claro, pacientes jovens, principalmente abaixo dos 50 anos, quando é uma cirurgia de vitrectomia mais tranquila, muitas vezes é feita a cirurgia e passam-se muitos e muitos anos e não surge a catarata. Já se o paciente tem mais de 50 anos, ou muitas vezes é um paciente diabético, e já tem, às vezes, até o início de catarata, se for feita a vitrectomia sem remover o cristalino, a catarata geralmente se desenvolve um pouco tempo após a primeira cirurgia. E é claro que isto não é uma decisão absoluta, eu não estou dizendo aqui o que um paciente ou outro precisa fazer, mas é muito relativo, referente a cada caso e a opção do paciente e do cirurgião na hora de programar a cirurgia. Mas lembrando que, em muitas situações, quando nós precisamos ver detalhes, uma catarata mesmo pequena pode atrapalhar e, em algumas situações, a catarata pode vir rapidamente após a vitrectomia. Então é bom ter em mente que, mesmo que a cirurgia da catarata não seja feita durante a vitrectomia, pode ser que, alguns meses após, ela já seja necessária. Mesmo assim, nós temos pacientes, por exemplo, que operaram retinopatia diabética há muitos anos atrás, eram jovens, fizeram a vitrectomia e, até hoje, tem o cristalino totalmente transparente. Por outro lado, nós vemos pacientes, principalmente após uma certa idade, que não tem catarata, faz a vitrectomia para um buraco macular, por exemplo, e, alguns meses após a cirurgia, já está com uma catarata relativamente avançada. Então, isso depende muito de cada caso. E também levar em consideração sempre se o paciente já tem ou não um pouco de catarata, qual o tipo de cirurgia e também o estado do cristalino. Então é importante levar em consideração coisas como, por exemplo, o próprio estado do cristalino, se já existe ou não catarata, o tipo de cirurgia a ser feita, se vai ser uma cirurgia mais agressiva ou uma cirurgia mais tranquila, e a idade do paciente, porque realmente os pacientes mais jovens podem passar pela vitrectomia e mesmo anos depois não ter catarata. Se você tiver alguma dúvida na hora de marcar a cirurgia, converse direitinho com o seu médico, aproveite também para deixar algum comentário aqui no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retino e Vitrio. Tchau! 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 Tchau!